Olá tudo bem com vocês. O Cevete Hatch foi uma das novidades da Chevrolet para a linha 1980. Denominado o incrível Hatch, ele reuniu as virtudes do pequeno sedã da GM em apenas 3,97 metros. A demanda era inversamente proporcional ao seu tamanho, havia uma longa fila de espera pela nova carroceria, que representava 37% das vendas do modelo e motivou a GM a apresentar a irmã caçula, Marajó, perua derivada do Cevete. Seu sucesso só seria ofuscado em 1982, com o lançamento do Monza. Derivado do projeto J, o Hatch médio aniquilou rivais defasados como Ford Corsell 2 e VW Passat, mas sua modernidade também escancarou a idade do Cevete, cuja concepção tinha quase 10 anos. Suas linhas limpas e aerodinâmicas inspiraram o desenvolvimento da segunda geração do Cevete Hatch, em 1983. Mantendo o tradicional esquema de motor dianteiro e tração traseira, a GM deixou de lado o fraco motor 1.4 de 69 cavalos, o ponto mais crítico do Cevete. O novo modelo teve a cilindrada ampliada para 1,6 litro e um cabeçote com câmaras de combustão reprojetadas para uma taxa de compressão mais alta. A potência saltou para 79 cavalos, suficientes para levá-lo de 0 a 100 km por hora em 18S. A velocidade máxima era de 146 km por hora. Pode até não parecer muito, mas bastava para encarar rivais mais atuais como o Fiat Spazio e VW Go, que mesmo mais fracos eram favorecidos pela eficiente tração dianteira. Apesar de confortável, o Cevete ainda sofria com o sacolejar do pesado eixo traseiro rígido em pisos irregulares. Opcional, o câmbio de cinco marchas melhorava o rendimento. O consumo médio de etanol era de 8,94 km por litro na cidade e 12,32 km por litro na estrada. A atualização do estilo lhe garantiu o apelido de mãozinha. O primeiro volume era definido pelo capô mais baixo e inclinado e a dianteira trazia uma ampla grade ladeada por faróis retangulares com piscas integrados. Uma profusão de linhas retas definia as lanternas traseiras e os robustos para-choques. As laterais se destacavam pelos paralamas redesenhados e as janelas, enfim, se rendiam à preferência nacional dos quebra-ventos. Reformulado, o interior recebia um novo painel de instrumentos, volante de dois raios com aro mais grosso e retrovisores com comando interno. Mas os defeitos permaneciam, exíguo espaço interno, pedais deslocados com ergonomia sofrível e cintos abdominais de dois pontos sem mecanismo retrátil. Tomado pelo estepe e pelo tanque de combustível, seu porta-malas oferecia apenas 237 litros. O hatch ajudou o Cevete a se tornar líder em 1983, com 85.984 unidades. Entre os opcionais havia ignição eletrônica, ventoinha com acionamento eletromagnético, pintura metálica, vidros verdes, desembaçador traseiro, ar quente rádio toca-fitas. Os cintos retrátil de três pontos seriam oferecidos só no modelo 1984, como este exemplar, do acervo do colecionador paulistano Rafael Santos. Para combater o Fiat Uno e o VW Go a água, o Cevete hatch apresentava uma relação quase imbatível entre qualidade e preço. A GM tentava compensar a idade do projeto com um cuidadoso acabamento, responsável pelo baixo nível de ruído interno. Ganhou ainda o reforço de itens como o câmbio automático de três marchas e o raro ar-condicionado. O fim do VW Fusca fez do hatch o carro mais barato do Brasil. Em 1987, vieram melhorias nos freios e alterações nos para-choques, grade e lanternas traseiras. A luxuosa versão se trazia calotas integrais, bancos com encostos de cabeça separados e um painel com luzes indicativas de consumo. Pelo mesmo valor do Cevete sedã básico era possível levar um hatch recheado de opcionais. Quando saiu de linha, em 1987, o hatch representava apenas 2,5% da produção total do Cevete, que se manteve firme entre os cinco automóveis mais vendidos até o final da década de 80. O irmão do meio saiu de cena dois anos antes da caçula, Marajó, e seis anos antes do irmão mais velho, consolidando a trajetória de sucesso de uma família que teve mais de 1,6 milhão de unidades produzidas em 20 anos. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!